Galera, eu tenho uma novidade pra vocês. Hoje eu vou falar pra vocês sobre o Brasil TV, que é um aplicativo que tem mais de 250 mil opções pra você escolher o que assistir. Não tem como vocês assinar um negócio desse e falar que não tem mais nada pra ver, né? Você pode escolher entre canais fechados, canais abertos, filmes, séries, anime, se você é louco que nem eu, o catálogo de anime está gigante e acaba facilitando ainda mais sua busca. Canção de anime, tem futebol também, tem o que você quiser. Lembrando que ele é disponível pra Android, PC, iOS e também lembrando que ele é um aplicativo nativo da TV Box. E pra facilitar ainda mais você, quer saber uma coisa? Assim que você se cadastrar, você tem 7 dias grátis pra testar do jeito que você quiser. Pra você ter a total certeza que esse é o melhor aplicativo pra você. O Brasil TV, ele foi lançado pela primeira marca de IPTV do Brasil e é considerado o melhor aplicativo de IPTV até o momento, com a tecnologia avançada que te propõe um sinal estável e seguro. Lembrando que o armazenamento dele é todo em nuvem, então sem travamentos, assim, tendo IP dinâmico diretamente pra você. Então tá esperando o que? Se você tem TV Box, se você tem Smart Android e também o TV Stick, pode assinar que o entretenimento é garantido. Sem falar que você também pode ver pelo celular quando você estiver fora de casa. Então confira os links que estarão na descrição e nos comentários. E aproveite seu tempo vendo coisa boa. Pra quem não sabe, né, mano? Porque sempre tem um malditinho que fica assim. Você não vê o trilho inteiro, é porque eu corto o maldito. Tá o inteiro no YouTube, eu tô no meu rabo, entendeu? Presta atenção no que você vai falar, primeiro. Megumi! Vou assistir. Não acho que vai ser bom, entendeu? Mas vou assistir. Confir quando eu suba. Mas a Megumi não é nem a minha preferida das meninas, ó. Mas vou ver. Fazer o quê, né? É a vida. Agora, o que que é isso? Já começou com o anime merda aqui, logo de cara. Marrou o Shoujo Magical Destroyer. Já vem merda. Já vem merda. Já começa com merda. Não, mano. Não quero notificação, mano. Pelo amor de Deus. Me deixo em paz. Esse aqui é o que temos o... Cadê? A história não teve grandes detalhes revelados, mas foi prometida como aventura com otaku, herói e garotas mágicas anarquistas. Ou seja... Um lixo inacreditável. Cara, tem a voz boa, né, mano? Tá que páreo, viu? Ah, vá tomar no... Vai tomar no... Ah, vá se for... Deus me livre. Yamada Khan, de videogame, pelo visto. Não é o das bruxinhas, não. Depois de se esforçar tanto para aprender a jogar LOL, seria esse o início de um new game para a vida romântica de Akane? Beleza, ela foi trocada por um... Ela foi trocada pelo Yamada e arrumou outro Yamada. Ah, na moral, mano. Ah, não. Não. Puta, tem um alolho de vestido vermelho. Olha, sapato da Cinderela. Foda que eu falo, eu não vou ver essa merda. É ver um filha da puta. Tem sempre um fã. Como assim você não vai dar chance para a Yamada level 990 mil? Porra, o melhor romance dos últimos tempos. Esse dublador tá prestando dinheiro, não é possível. Não, não quero ver, não. Mais um canojo, hein, na temporada. Tá com preconceito com romance? Lógico, é tudo uma merda. Eu sei quando o romance é bom. É só você mostrar a sinopse dele que daí eu já tiro... Seria bom ou não. Kanojuga, Koushaka, Koushaka. Drama, romance e Sekai. Pelo gênero eu já sei que ela é uma merda, entendeu? Eunha. Olha o nome da mina, mano. Já não tem nem nome. Eunha Park. Torçam por ele, porque a chance de adaptarem mais obras coreanas em animes aumenta. Ou seja, nem fodendo, né, mano? Já não falei que eu não vou mais ver Sekai? Ok, né? Ô, Samahank, hein? Não vou assistir. Isso vai ser bom? Não sei. Mas vou assistir. Esse aí é o do Hunter. Cadê a sinopse dessa porra aí que a gente fala que é idol, idol? Então esse aqui, cadê? Tem que adicionar um bagulho aqui. Põe uma cor cinza, né? Tipo, sem cor mesmo. Só vou assistir porque pagaram adiantado. Dr. Stone 3. Vou assistir, mas vai ser ruim. Obviamente, vai ser ruim. Deus Paradares. Não vou assistir. Não vou pôr em vai ser bom, porque eu não confirma em vocês de jeito nenhum. O Garoto da Magia. Ele não é Sekai, não, né? Qual que é o nome do Garoto da Magia? Mas... Mas... Comédia, ação e fantasia. Pagada pra ver, então. Não, My Home Hero. Esse a galera também tá com hype, então deve ser uma merda do caralho. Ah, não. É o de... Drama suspense. Após ficar sabendo que sua filha estava sendo abusada... É, é verdade. Esse aí teve o trailer lá, né? Que nós vimos. É o Ereize, tipo. Não é um bagulho de suspense, entendeu? Mistério e pá... O tema pesado, entendeu? Por um tema pesado, ele pode ser decente. Então só vou pôr em vai assistir. Romance Life of Life. Após perder seus pais, o mangaká estreante Ichiro teve que assumir a responsabilidade de cuidar de seus dois irmãos mais novos ao mesmo tempo que precisava conciliar o seu trabalho. E que ambos acabaram ligados por uma força muito maior do que a paixão do mangá. Alien linda detectada. Por quê? Porque ela tem o cabelo grande e loiro, né? Pariu, mano. Ó, tá vendo? O Bakuman, ele é mais real nisso, entendeu? No Bakuman, porra, aqui a mina é mó linda. Mangaká. Vocês conhecem alguma mangaká gata mesmo? Mangaká assim, famosa? Não sei se... Eu não sei como é que é a mina do Kimetsu. Eu não sei como é que é a mina do Niashi. Eu não faço ideia. Agora no Bakuman, a mina do cara é o quê? Ela é... Dubladora, atriz, né, mano? E lá no Japão elas são bonitas mesmo, entendeu? Aí já é outra pegada. A de seu irmão é foda, não é. Pra tá com o Kogashi, não é, deve ser tudo. A do Fometa é milf? Mas tipo o quê? A dubladora do Luffy? Ó, se eu assistir esse aí, eu acho que ele vai ter o mesmo destino do cara do gelo, tá? Eu acho que se eu assistir ele vai ser do mesmo nível do gelo. Então... Pelo menos o primeiro, então, porra. Não, do gelo eu vi o quê? Eu vi dois episódios do gelo, né? O do gelo eu vi dois episódios. Ai, mano. Não é possível, cara. Não sei o que eu faço com ele. Não sei se eu jogo no... Não sei se dá pra dar uma chance, mano. Eu não confio em gente o que é comer alienígena. A uraraca ali com um gato no ombro. O que é aquilo? Tengoku. Qual que é o nome do anime lá, mano? Que a gente... Eu não terminei de ver até hoje. Sakugan? Saco? Do... Do... Da menina com o pai lá, que é o... O Guremaga nerfado lá. Sakugan. Eu acho que vai ser tipo isso aí. Ó, eu achei isso que... Puta, ele tem cara de Darni mesmo, cara. Ó, tem samba. Tem... Tem criança presa dentro de um quarto. Puta, isso aí tem cara de Darni mesmo, mano. Mas assim, é uma mina que... Que parece ter uma... Uma evolução. Tipo, olha lá. Ela... A gente tem ela... É a criança aí. Ela ficando mais velha mesmo, entendeu? Ela tem um time skip. Então assim, eu não sei se pode ser um time skip decente. Porque não existe. Pode uma pista. E o Jigintama, é tudo filler? Não, esse anime aí dá pra ver. Esse aí dá pra ver. Mas eu acho que ele vai ser tipo um Darni, duvida, mano? Sonic Alkawaii, não quero mais, mano. Pra mim, a primeira já deu, já. Hey, The Zero. Fairy Tail no espaço. Vai ser bom. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Bota aí, Open do ano. Open do ano. A Honor Orchestra... Pô, pô, fala que é melhor que Fairy Tail, mano. Melhor que Fairy Tail é só beira a perfeição, entendeu? Se é melhor que Fairy Tail é porque beira a perfeição. O A Honor Orchestra, ele... É o que eu tenho um hypezinho aí, né, mano? Só pela imagem só, né? Só pelo violino, na verdade. Drama, romance e música. Durante seu ensino fundamental, o Hajime era considerado como um violinista prodígio, hein? Se ela fosse loira de cabelo longo, seria o Shigatsu do foda, né? Não, mas esse aí vai ser... Porra, ele vai ser igual ao Shigatsu, mano. Ele vai brigar no meu top 10 pra entrar no lugar de Shigatsu. Porra esse aí, mano, é o doator do Ará, né, cara? Eu não boto fé nisso aí, não. Não tenho nem vontade de falar a verdade, viu? Até porque, se eu não me engano, ele é ICK. E se é ICK, eu não vejo. Ação sobrenatural. Uma longa batalha entre a igreja e o necromante deus dos cadáveres. Porra, esse aí é o que eu falei, né, mano? Dá pra você dropar pelo olho do cara, né, mano? O olho do cara já faz você dropar, já, cara. Aquele olho cheio de brilhinho, sabe? Não dá, cara. Ó, tem o 3D horroroso também. Olha aí, ó. O olhinho assim. Esse olho aí é de drop, mano. Puta, o waifu do ano. Será que esse vai ser o Tomodachi Game do ano? Eu acho que eu tô confundindo. Será que é esse mesmo, o Dudurará, mano? Vai ser o Platinum End do ano, o Tomodachi Game do ano? Ah, não, mano. Cara, isso aí, mano. Isso aí cheira blue look, isso aí, cara. Isso aí cheira blue look, cara. Bird Wing 2. Não, não preciso mais. Obrigado, tá? Esse aqui, mano. Esse aqui, caralho, mano. A gente entrou numa linha agora desgraçada, né, mano? Esse mundo de Nagatoro maldita. Vai ter sempre esses animes agora que a mina fica oprimindo o cara. E a galera fica hypando, Kobusan, essas porra. E o design do moleque é horroroso. Olha que moleque do caralho esquisito. O mangá segue a vida de Kyotaro, um adolescente menosprezado e sem popularidade que começa a se relacionar com uma das garotas mais populares da escola, tá vendo, mano? Isso aí virou... Tá ligado aquele filme da Sessão da Tarde? A gente teve, né, o... Porra, mano. Teve o remake da Netflix lá que o Defi gosta, tio. Só que aí que tem a mina que é esquisita na escola e os caras populares pegam ela pra deixar ela mais bonita da escola, tá ligado? E fazer ela ganhar a rainha do baile. E é tipo esses filmes aí, mano. Esses filmes de transformar a pessoa em popular. Ela é demais. Isso, Sucura. Obrigado. Ela é demais. E aí o remake da Netflix é o Ele é Demais. A mina que transforma o cara no gato. O que muitos não sabem, no entanto, é que Kyotaro está sempre pensando em como matar seus colegas e dar um fim às pessoas normais. Isso aí eu não sei o que tem de diferente. Porque eu, o Leo, o Defi pensa todo o tempo isso aí com vocês. Então, né? Que a gente fala assim, porra, a gente quer fazer isso. Mas se a gente fizer, nós somos presos. Entendeu? Então eu não posso fazer isso. Então eu tenho que pensar um jeito de eu poder fazer isso sem eu ser preso. E sem eu ter que fugir pelo resto da minha vida, entendeu? Eu simplesmente fazer. Então, foda, porra. É foda isso aí, entendeu? Mas realmente esse anime... Olha esse moleque, gente. Pô, é o Snow, porra. E olha a mina, mano. É a comissão que fala, caralho. Esse moleque não teria chance com essa menina nem um milhão de anos, cara. E quantos capítulos levaria pra essa chance acontecer, entendeu? Se o designer desse moleque fosse um pouco melhor, eu daria uma chance pra essa menina. Ó, aqui, ó. Se o prota fosse esse loirinho, eu daria uma chance pra esse anime. Entendeu? Esse aí vai ser, eu acho, um dos protagonistas nível Nagatoro fácil, tá? Nível senpai. Fácil, fácil, fácil. Kimetsu... Arco do Ferreiro. Eu vou ver, né? Mas vai ser ruim. Pagando o menino esquisito. É, ó, aí, ó. É Crunchy. Viu? O menino boneco aí, ó. O punk, porra. Ele acha Crunchy. Eu duvido que alguém vai pagar um desses três, então. Eu duvido muito. Ninguém é tão louco absurdamente. Se você fizer um dobro aí, uma oferta em dobro, eu penso até no que não tá nem fo... Depende do nem fodendo, tá? Arroba Rickshua. Coloca o do anime do Harry Potter pra ver. Vai ser divertido, pelo menos. Não, odeio Harry Potter, caralho. Quem dirá ver o anime do Harry Potter. O que que é disso aqui, mano? Isso aqui tem cara de Netflix. A capa tem cara de Netflix, não. Ah! Porra, esse aí dá um ban, não dá não, mano? Gangueio. Talvez os dois gostosos do ano ganhariam aqui no meio, entendeu? Desse anime aqui. Mas ninguém vai ver, então não vai ganhar, entendeu? Vai ganhar alguém de Kimetsu. Eu acho que gostoso do ano, porra, vai dar pra Mitsuri. Entendeu? E o gostoso, alguém de Shijujutsu. Algum cara, sei lá, Toji, alguma coisa assim da vida. Mas não, muito obrigado, tá? Obrigado, The Marginal. Puta, esse aí vai ser o melhor anime do ano. Nossa, mas certeza, esse anime vai ser o melhor do ano. Puta, mas o nome do anime é Insônia, tio. Primeiro trabalho grande, olha lá, do Ikeda. Quando é o primeiro trabalho grande de uma pessoa, ela se esforça. Criando assim, uma conexão em comum. Tá vendo, mano? Diferente, entendeu? Não é um bagulho que eles vão criar uma conexão. Ah, porque ele é tímido na escola e ela é super popular. Entendeu? Não. É um bagulho que tem um foco ali de uma coisa que eles gostam. E eles indo conhecer esse lugar, vai criar uma relação entre eles. Não vai ser tipo, caralho, meu, como ele é gostoso. E ninguém olha pra mim, não. Olha aí, pô, eu cocei todinho. Eu cocei sem orçamento, ele. Ela vai morrer. Ela tá dormindo de máscara, pô. Se essa mina não morrer, eu tô louco. Olha, ela ficou mais bonita, tá? De cabelo amarrado. Não esse aí, que esse amarrado é uma merda. Esse assim, ó. Então, Lolo mesmo, tá até de shortinho já. Pum, tá vendo? Entrou no top 3 de abril, mano. E se pode, cara? Olha o top 3 de abril. Uma continuação e dois fortes candidatos a anime do ano. Esse aí, eu não faço ideia, mas só pela capa ele é um lixo. Quer ver? Isekai The Shit Skill. Moleque, na moral, pra eu ver um Isekai de novo na vida, a premissa tem que ser... A sinopse tem que ser um bagulho muito... Que me chama a minha atenção mesmo. Porque, olha, é meio impossível, acho. Não tá nem no... Não tem nem lá em cima, pelo visto. Ai, Isekai Romance. Todo Isekai é romance, né, mano? É impressionante. Só que aí nenhum Isekai tem o casal fechado. É impressionante isso. Por muitos anos, Tenjo Yuya sofreu com bullying pesado. Meio Isekai. É tipo o Inuyasha. Que a Gomi fica entrando no poço e saindo do poço. Entrando no poço e saindo do poço, entendeu? A história eu não sei, mas os designs estão lindos pra caramba. O design lindo do Marco, viu? É, tá lindo mesmo o design. Tá muito lindo o design. Pô, até o Rudeus, né, mano? Ele entra no mundo e ele fica magro e gostoso. Tá lindo o design. E a voz do... Não, o cabelo dos bonecos brilha, pô. Por isso que o design tá bonito. Tá cheio de gostosa. Arém, né, mano? Isso aí é o Atomic dessa temporada aí, tá? É o Atomic esse aí. Certeza que... O Atomic... Só tem filtro essa porra aí, cara. É o Atomic do caralho. Puta que pariu, mano. Ai, meu Deus. O que que é isso aqui? Skip to Loa. Comédia Romances Life of Life. Ou seja, sem casal. Power. Puta, no final a menina... Ela tá em coma e os amigos ela inventou na cabeça dela. Duvida? Um colega de classe com quem ela se deu super bem logo de cara. Por que ela se deu bem logo de cara? Porque o cara deve ser um gostoso lindo, né, mano? Porque se fosse um de vocês, ela nem falaria bom dia. Ejemos realistas. Olha lá, olha lá. O loirinho gigante. Aham. Uh. Ó, logo de cara a gente se deu bem, hein? Eu sou a esquisita, porra. Eu sou... E ele é o pá. O Defi pegou esse. Tá falando de lixo, porra. Eu tô quase dando chance porque ela é feia, cara. Maldito The Last of Us, viu, mano? Ela é feinha, mano. Ela parece o Reigen de peruca feminina. Ligado? Olha lá. Mob, vamos! Tá ligado? Ela é muito feinha, cara. Vou dar uma chance pra ela. Pum. Saca. Parece uma... Ah, é as Cavalas 3? Não quero, não, mano. Não quero. Não preciso de mais disso, não. Obrigado. Eu não sou apostador. E pra finalizar... Kossan no cu. Que porra de anime é isso? Enviar personagens de diferentes lugares e épocas. Não só do Japão, mas como também do mundo. Olha aí. Que louco, mano. Isso aí tá parecendo aquele... Qual que é o nome ruim lá de adaptação de jogo que a gente viu? Que o povo usava roupa preta e vermelha, que vocês gostam do jogo? Connect? Não. Esse já é o nome. Não é dropou, mano. Scarlet Nexus. Obrigado, mano. Esse aí, pô. Entendeu? Cara, você é Scarlet Nexus, cara. Mas olha a qualidade desse anime. Pô, você tá louco, cara. Esse é o X-Arm do ano. Ainda o trailer tá em inglês. Nossa, você tá maluco. Isso aí vai ser o terrível. Olha aí, ó. Tão forte, então. Estamos forte pra abrir. Eu pensei que eu ia assistir mais coisas, mas vou assistir 3, 6, 8, 11 animes. Não, não, não. Eu vou ver porque pagaram... Você pagou adiantado, Shinoko. Não foi adiantado, não, mano. É o autor de Kaguya. Porra, deve ser cansativo em algum momento. Deve ser bom no começo. Ó, do que paga que eu vejo, o que eu assistiria talvez mais tranquilamente seria o da Loira. Mas mesmo assim também eu acho que vai ser uma merda inacreditável. E o Nem Fodendo, dependendo da sua proposta aí, eu posso pensar, entendeu? O Nem Fodendo, dependendo do seu dobra ou nada aí, nós pensamos. Mas vamos lá. Se era 25 por episódio pra assistir Tokyo Revenger, Mashler, então, já que ele é entrada, ele pode ser 10. Já que ele é estreia, pode ser 10 pontos por episódio. Quando lançar na semana, eu quiser mandar 10 reais pra ver ele, eu vejo. Agora, se um dia tiver uma segunda temporada e for uma merda, ele vai ter 24 episódios? Então, 20 reais. Já cansei. Mudei de ideia, não quero nada. Dobrou nada, 20 reais. Ah, porra, 24 episódios, mano, de Harry Potter, cara. Que malha. Ah, cara, não é possível, né, mano, que vocês gostam de um bagulho desse, cara. Não é possível, porra. Não faz isso comigo, não, gente. Pô, na moral, porra. Vocês sabiam que quando você assiste uma pessoa, é porque você gosta do que aquela pessoa gosta, entendeu? Você gosta de ver a crítica dela, entendeu? Aí você fala assim, porra, eu concordo. Mas aqui vocês é tudo ao contra, caralho. Vocês é tudo ao contrário, vocês? Porra. Vai se... Mas caralho, mano. Mas por quê? Você tem que dar dinheiro pra assistir uma coisa que você acha foda e gosta. Ó, os três que tá no paga que eu vejo, já que é a estreia deles, dá pra ser 10 por episódio, cada um deles, tá? Já que é a estreia deles. Mas depois, irmão, depois o bagulho que vier aí do futuro aí, vai pagar do caralho. Os amarrancos aí não vai ser longo, né, mano? É o véi isso aí, né, tio? Tomara que não ser uns 4 episódios só, vai. Agora, o Nem Fodendo, se eu não assistir, 20 conto por episódio. Se eu já assisti, tipo ali, ó, o Birdwing e o coisa ali, que tá no Nem Fodendo, 40, foda-se. Se você quiser que eu veja o menino aqui, esquisito aqui, ó, do olho brilhante, do inferno, que bate em caveira 3D, você dá 20 conto por episódio aí que eu vejo essa porra. Mas se não, não vejo essa porra. Não, nenhum dos essas continuações alguém pagaria. Nem a Cavala, nem Birdwing, nem Tony Kakawai 2, cara. Ninguém pagaria 40 conto por episódio dessa porra. Nem 35. Nem 30. Pagaria seu cu, cara. Pra você foder, porra, Tony Kakawai. Chega de Tony Kakawai, cara. Não vai, mano. Ele não tá ficando doido. Porra de cavalo, porra. Olha essa menina, mano. Mas é isso, então. Esse foi o Tire List da temporada. Você aí que tá agora comentando aí no vídeo aí do canal, você que é fã do garoto ali no pós-apocalíptico, que transa com as meninas, sei lá, foda-se, tá? Não sei o que você tá tentando defender aí. Ou se você é fã ali do full filter ali, design genérico ali, design mais bonito, né? O Marco colocou, vá se fuder esse também, tá? E se você é fã também da menina que foi pro CK e tem que beber veneno, beba junto com ela, tá bom? Então é isso. Um beijo. Espero vocês na próxima temporada. Tchau. 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 Tchau.